Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas Estou trazendo uma série muito legal aqui para o canal do YouTube sobre o mercado de handicap asiático Nessa série a gente já abordou vários temas dentro do mercado de handicap Já abordamos aí o handicap asiático, o que é a diferença entre handicap asiático e handicap europeu Já abordamos aí o handicap no live, que é uma dúvida muito rotineira e realmente eu compreendo que é uma questão muito complicada de você entender assim de primeira mão Então todos esses vídeos vão estar englobados na playlist sobre o mercado de handicap Também abordamos algumas linhas já, muitas linhas, para falar a verdade E hoje a gente vai abordar mais uma linha, que é a linha de menos 1.75 mais 1.75 É uma linha já mais esticada, não é tão comum aqui no futebol brasileiro que é um futebol onde existe mais um certo equilíbrio só que ela é muito comum no futebol europeu, nas ligas europeias Entendeu? Então assim, o que é que acontece? A gente vai trazer mais linhas, mais esticadas de que essa A gente vai trazer o menos 2, menos 2.25 e o menos 2.5 Pensando muito também no pessoal que trabalha aí com as ligas europeias Porque o vídeo aqui não é baseado apenas no futebol brasileiro É baseado no público geral, que é para abordar todas as pessoas que trabalham em determinadas ligas Então o intuito aqui dessa série é poder tirar suas dúvidas em relação ao mercado de handicap asiático Então vamos lá Menos 1.75 mais 1.75 É antes pessoal, eu vou pedir para vocês deixar o gostei aí no vídeo Também deixar seu comentário, pois a sua opinião é muito importante E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, é bem rapidinho e você não vai perder nada Beleza? Então vamos lá pessoal Em algumas books, essa linha de menos 1.75 Ela vai estar assim, menos 1.5, menos 2 Então esse é o menos 1.75 em algumas books Muito rotineiro nas books que trabalham focada no mercado europeu O handicap, o mais, é só você substituir o menos pelo mais Que vai ficar assim, mais 1.5, mais 2.0 Então esse é o menos 0.75, mais 0.75 Em muitas books, principalmente nas que trabalham mais focada no mercado europeu No caso da 1.88bet, que é uma casa que trabalha mais focada no mercado asiático A 1.88bet também é parceira aqui do canal Inclusive se você não tem conta ainda da 1.88bet O link de cadastro vai estar aqui na descrição Então se cadastro na 1.88bet, lá tem um bônus que você faz um depósito no valor máximo de R$200 E ganha até 100% de bônus Então é muito legal, é uma casa muito da hora Uma casa profissional que vai te dar as melhores cotações do mercado Beleza? Então vamos lá, na 1.88bet vai estar assim Menos 1.5, barra mais 2 para o handicap negativo E mais 1.5, barra mais 2 para o handicap positivo É muito simples, né? Como sempre A 1.88bet sempre facilitando aí os seus usuários Então vamos lá pessoal Quando você ganha, quando você perde e quando você ganha a metade E quando você perde a metade Digamos aqui que vai jogar Flamengo e Fortaleza E o mercado lá, você fez uma aposta no menos 1.75 a favor do Flamengo Em caso de vitória do Flamengo por dois gols de diferença Você tem metade da sua aposta ganha Se o Flamengo venceu o Fortaleza por três gols ou mais Você tem a sua aposta ganha por completa E em caso de vitória simples do Flamengo por um gol de diferença Se o Flamengo vencer por um gol de diferença Se o Flamengo empatar com o Fortaleza Ou se o Flamengo perder por Fortaleza A sua aposta é perdida Então esse é o menos 1.75 O mais 1.75 usando aqui esse mesmo nosso exemplo Entre Flamengo e Fortaleza Você entrou no mais 1.75 a favor do Fortaleza Então o Fortaleza perdeu por dois gols de diferença Então você tem metade da sua aposta perdida O Fortaleza perdeu por três gols ou mais de diferença Você tem a sua aposta perdida totalmente Você perdeu totalmente a sua aposta E em caso de derrota do Fortaleza por um gol de diferença Em caso de empate do Fortaleza Em caso de vitória do Fortaleza Você tem a sua aposta ganha Então esse é o mais 1.75 Recapitulando aqui para vocês poderem entender melhor Quando você entra no menos 1.75 Se a equipe vencer por dois gols de diferença Você tem metade da sua aposta ganha Se a equipe vencer por três gols ou mais de diferença Você tem totalmente a sua aposta ganha A sua aposta ganha por completo Se a equipe ganhar por um gol de diferença A sua aposta é perdida Se a equipe empatar A sua aposta é perdida E se a equipe perder A sua aposta é perdida No mais 1.75 A sua equipe perdeu por dois gols de diferença A sua aposta é metade perdida Você tem um half loss Você perdeu metade da sua stake Se a equipe perder por três gols ou mais de diferença A sua aposta é totalmente perdida E se a sua equipe perder por um gol de diferença A sua aposta ganha Se a equipe empatar A sua aposta ganha E se a equipe vencer A sua aposta ganha Então esse é o menos 1.75 Mais 1.75 Espero ter ajudado vocês Espero ter tirado as dúvidas de vocês Mas se ficou alguma dúvida Você tem alguma dúvida Em relação a essa linha Ou qualquer outra coisa Sobre o mercado de handicap asiático Deixa aqui nos comentários Como eu falei É muito importante pra gente Deixa o gostei Se inscreve no canal Vamos aumentar o nosso público Que é pra nossa mensagem Chegar a mais pessoas possíveis Fiquem com Deus Até a próxima Valeu